Tenho aqui um círculo cujo perímetro é 18π. Então, se fosse medir toda a distância à volta do círculo, toda esta distância, iríamos obter 18π. E temos aqui um ângulo ao centro. Então, temos aqui o centro do círculo e este ângulo ao centro, que estou prestes a desenhar, tem uma amplitude de 10 graus. Então, este ângulo é de 10 graus. E estou curiosa sobre o comprimento deste arco, o arco que une as extremidades deste ângulo ao centro. Então, qual é que é o comprimento do arco que acabei de fazer a mangenta? E uma forma de pensar nisto, ou aliás, talvez a forma de pensar sobre isto, é que a razão do comprimento deste arco para o perímetro do círculo, o comprimento do arco, comprimento do arco para o perímetro do círculo, o perímetro do círculo, tem que ser a mesma que a razão da amplitude do ângulo ao centro, a amplitude do ângulo ao centro, a amplitude do ângulo ao centro, para o valor total de graus, se percorrêssemos todo o círculo, então, para 360 graus. Então, vamos pensar sobre isto. Sabemos que o perímetro é 18π. Estamos a tentar descobrir o comprimento do arco correspondente a este ângulo ao centro. Então, vou chamar a isto A. A para comprimento do arco é o que vamos tentar descobrir. E sabemos que o ângulo ao centro é igual a 10 graus. Então, temos 10 graus sobre 360 graus. E podemos simplificar isto ao multiplicarmos ambos os lados por 18π. Multiplicamos ambos os lados por 18π. Estes cancelam-se. E obtemos que o comprimento do nosso arco é igual a... Bom, 10 sobre 360 é a mesma coisa que 1 sobre 36. Então, é igual a 1 sobre 36 vezes 18π, que é 18π sobre 36, que é a mesma coisa que π sobre 2. Então, o comprimento deste arco aqui será π sobre 2, qualquer que sejam as unidades que estejamos a falar. Agora, vamos pensar sobre um outro cenário. Vamos imaginar o mesmo círculo. Então, este é o mesmo círculo. E o nosso perímetro continua a ser 18π. Isto também é 18π. Mas agora, vou fazer um ângulo ao centro diferente. Vamos começar aqui. Este é um lado do ângulo. E vou construir um ângulo de 350 graus. Então, vou andar à volta, assim. Então, isto aqui é um ângulo de 350 graus. E agora, estou curiosa sobre este arco maior. Este arco que corresponde a este ângulo grande. Então, agora, quero descobrir o comprimento deste arco. De tudo isto. Bom, usamos exatamente a mesma lógica. A razão entre o comprimento do arco A e o perímetro do círculo, 18π, deve ser a mesma razão entre o nosso ângulo ao centro, que corresponde ao arco maior, então, 350 graus, e o valor total de graus num círculo, ou seja, 360 graus. Isto sobre 360 graus. Então, vamos multiplicar ambos os lados por 18π, vezes 18π. Obtemos que A é igual a... Isto é 35 vezes 18π sobre 36. 350 a dividir por 360 é 35 sobre 36. Então, isto é 35 vezes 18π, tudo sobre 36. Bom, tanto o 18 como o 36 são divisíveis por 18, então, vamos dividi-los por 18 e ficamos com... E ficamos com 35 sobre 2π. Ou, se quiserem escrever como um número decimal, isto seria 17,5π. Agora, isto faz sentido. Isto aqui e este outro comprimento do arco, quando o nosso ângulo ao centro era 10 graus, o comprimento do seu arco correspondente era 0,5π. Então, quando adicionamos os dois, o comprimento deste arco e o comprimento deste arco, 0,5π mais 17,5π, obtemos 18π, que é exatamente o perímetro. O que faz todo o sentido porque, se adicionarmos estes dois ângulos, 10 graus e 350 graus, obtemos os 360 graus de um círculo.